Eu gostaria que você já começasse, Thaídio. Ah, pode ser? Pode ser, puxa a vida, vamos lá. Vamos mostrar então um trabalho novo. Disco novo, Vamo Que Vamo Que O Sol Não Pode Parar. A música, uma emendada na outra. Estilo Hip Hop puro. Vamo Que Vamo Que O Sol Não Pode Parar. Alferma, meu irmão. E aí, meu irmão. O Irá, satisfação total. A vocês também. Grande Silvio Brito. Vamo Que Vamo Então. Vou me vestir, eu vou sair. E hoje tô no estilo, passei em trocadilho, mas tô muito afim de me arrumar. Estilo eu ostento, é tipo o meu talento. É por isso que olham pra mim, agora se entendo. O meu estilo é pesado, eu corro então. Não falo que é, se zoar o cabelo, eu então uso meu boné. E nem vou falar do ruxo louco que tá no meu pé. Na verdade, cada um se veste como pode e quer. É isso aí, vamo Que Vamo, vamo Que Vamo, vamo Que Vamo, vamo Que Vamo. Grande Silvio Brito, sou fã desse cara, viu? Quando eu me lembro dos tempos da São Bento. Vamo dizer, no começo do movimento. Todo nem se pensava em videoclife. A levada do rap era bem mais simples. Pra chegar ao metrô, eu pegava bruto. Um trançado no pé, como eu sempre uso. Meus amigos de rua do meu lado viajavam no som que saía do nosso rádio. Pra quem entende do assunto, a todo instante chamados de vagabungos. Muitas vezes a voz de tiração, por sentir a liberdade dançando no chão. Nem deu tempo, chegaram escudos. Eles, os homens, querendo acabar com tudo. Um batalhão de soldados na nossa frente. E o Miltão colocando pano pra gente. E o Gabriel olhava pro rádio e dizia, Desliga isso! Então fazíamos o som na lata de lixo. Todo mundo desafiava o perigo. DJ1 chegava e ligava os sacadiscos. Tudo em nome da cultura, diversão, atitude, liberdade, informação. Infelizmente, isso já faz tempo. Como eu disse no tempo da São Pento. Quando nem se pensava em videoclip, a levada do rap era bem mais simples. Havia pouco grafite nos muros, porém o hip-hop era bem mais puro. Nem se pensava em videoclip, a levada do rap era bem mais simples. Nem se pensava em videoclip, a levada do rap era bem mais simples. Nem se pensava em videoclip, a levada do rap era bem mais simples. Mas sim! Havia pouco grafite nos muros, porém o hip-hop era bem mais puro. Vamos que vamos que o som não pode parar! Hoje tá voltando o hip-hop na veia. Muito olho gordo na conquista alheia. Não vejo mais o break na rua como antes. Mas a gente pra mandar o hip-hop tem bastante cultura de rua de favela. É a lei. Alguns preferem não dividir lacunas. Com ninguém. Não importa a amortia, não importa o valor. Mantenha o verdadeiro hip-hop vivo, por favor. Com unhas e dentes, com voques, correntes, as armas que sempre com ódio. Igual no tempo que nem se pensava em videoclipo A levada era mais simples quando começou Vivo aqui foi preso porque tava dançando MC que foi boto no vagão do metrô Tinha pouco grafite no muro Porém o hip hop era bem mais dormido e puro Nem se pensava em videoclipo Nem se pensava em videoclipo A levada do rap era bem mais simples Havia pouco grafite nos muros Porém o hip hop era bem mais duro Obrigado